Galera, vocês já ouviram falar em risone? Risone não é um arroz. Risone é uma massa em formato de arroz e que a chefe Tássia Magalhães prepara de uma maneira incrível, surreal e ela vai me ensinar hoje aqui no canal. Então, se liga, se inscreve, vem comigo, experimente! A gente vai preparar um risone. Pra quem não sabe, risone é aquela massa com formatinho de arroz. Então, é um arroz fake, é um falso arroz com carne braseada ou uma carne de panela desfiada, bem temperada, com cebola crocante e, no final, uma farofinha. Primeiro, a gente faz a nossa carne, marina carne com especiaria, cebola, cenoura, salsão, sal, pimenta, vinagre, vinho branco, óleo, o que a gente tiver aí na geladeira. Não precisa ter neurose. Faz uma carne de panela, desfia, separa a gordura, deixa ela bem desfiadinha, a gente vai começar a fazer o risone. Eu gosto de cozinhar ele já com a cebola, o alho, o azeite, o moro de tomate. Então, a gente vai cozinhar ele não só na água e depois acrescentar os ingredientes. O risone é essa massinha aqui que parece um arroz. Vou dourar bastante. Vou colocar agora uma ponta de caldo. Pode ser o caldo, aquela carne que a gente já refogou e desfiou. A gente vai começando a fazer a coxão do nosso risone aqui com o caldo. Um pouquinho de molho de tomate, vai deixando apurar o molho de tomate no risone e esse caldo e vai cozinhando junto com esse caldo o molho de tomate. Então o risone vai absorvendo o sabor do pomodoro. A gente vai entrar com a carne, continua cozinhando, lembrando que, como é uma massa, tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto. Então tem que sentir aquele al dente, não pode ficar muito molenga. Aí esse risone a gente vai finalizar mesmo como se fosse um risoto mesmo. A gente vai colocar a manteiga, parmesão, já está com ele pronto para finalizar o sal e as ervas. E finalizar com pimenta preta. Não pode ser a preta. A gente vai fazer a finalização. Aí a gente vai finalizar com essa cebola crocante. E eu aqui finalizo todos os arroz com farofinha. é de lei. Então, coloca um pouquinho com um pouquinho da farofinha aqui no cantinho e a decoração. É isso! Lindo! Provar, né? O que vocês acham? Será que está bom? Olha isso! Incrível! Incrível! Surreal! Incrível! Arrasou! Parabéns! Experimente! Parabéns! Parabéns!